Olá, você vai ver nesta edição. TCE aprova regras para apreciação dos balanços de governo prestados pelos prefeitos. Câmara de Sorriso deve implementar sistema eletrônico de controle de ponto. Alunos da faculdade FACIP CPA visitam o TCE. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso aprovou regras para apreciação dos balanços de governo prestados pelos prefeitos. Entendo que se trata esse dispositivo. Prefeitos que não prestarem contas ao TCE receberão a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas de governo. Esse é um dos entendimentos que constam em uma resolução aprovada por unanimidade dos conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso, na última sessão do Tribunal Pleno. Esse instrumento, inclusive, vai ao encontro das disposições contidas na Constituição Federal, que trata sobre a competência do Tribunal de Contas e outras legislações, como lembrou o presidente do TCE, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto. A competência constitucional desse Tribunal para apreciar as contas prestadas anualmente pelos chefes dos poderes executivos, mediante emissão de parecer prévio, cujas contas anuais devem ser apreciadas dentro do exercício financeiro seguinte, o que estabelece a resolução normativa 36 de 2012, referente à prestação de contas realizada exclusivamente em meio eletrônico. O objetivo estratégico número 5, previsto no Planejamento Estratégico 2016-2021, que é de garantir a qualidade e celeridade ao controle externo, entre outros itens, e ainda estabelece que, em síntese, que a omissão ao dever de prestar contas, seja a emissão de parecer prévio contrário, sendo possível ainda a formalização às autoridades competentes de representação pela intervenção em entes federados, depois de aprovadas pelo Tribunal Pleno. Será considerada a prestação de contas de governo, o conjunto de documentos e informações exigidos, enviados mensal e anualmente na forma estabelecida na resolução normativa específica. Nós temos várias periodicidades, vários tipos de informes que o tribunal obriga para que ele possa fiscalizar de fato e acompanhar a gestão pública. Então, não adianta ele encaminhar somente os balancetes, não encaminhar o balanço geral anual, por exemplo, e vice-versa. Nós vamos considerar prestadas as contas de forma adequada quando o conjunto dessas informações e documentos estiverem de posse do tribunal. Até o dia 21 de maio deste ano, 31 das 141 unidades gestoras matogrossenses não haviam encaminhado os informes mensais de 2018 ao TCE e 30 não haviam enviado a carga anual, cujo prazo legal encerrou no dia 15 de abril. O que não significa que esses gestores devem continuar inertes. Mesmo após o vencimento desse prazo, os gestores ainda podem encaminhar ao TCE as justificativas e as prestações faltantes até a finalização do relatório conclusivo pela equipe técnica. Somente depois desse momento que o gestor será considerado omisso por meio de decisão singular do relator. Lembrando que essa omissão não isenta os gestores nem de enviar a prestação de contas obrigatória, mesmo que fora do prazo, nem do TCE a aplicar penalidades. Mesmo com parecer contrário do tribunal, não exaure a obrigação do gestor de encaminhar os documentos que estão atrasados. O tribunal vai continuar cobrando, tem outros meios para isso, outros instrumentos. Ele fica sujeito ainda às outras sanções. Então, em algum momento, ele vai encaminhar essas informações ao tribunal. E também vai responder, vai ser responsabilizado eventualmente por isso. E nós temos vários tipos de sanções, desde a multa pelo atraso, até mesmo uma intervenção no município, que a Constituição diz que, nos casos, um dos casos de intervenção é justamente a ausência de prestação de contas do gestor. A normativa, no entanto, traz exceção à regra, que é aplicada em casos fortuitos ou de força maior, quando é emitido parecer negativo. Nós temos casos de sequestro de dados nos municípios, nós temos casos de gestores que saem e levam junto as bases de dados, já tivemos casos de incêndios e tantas outras coisas, assim, que a informação simplesmente não existe mais, por algum motivo desapareceu ou não estão em poder do gestor atual e isso impede ele de apresentar ao tribunal. Mas, em condições regulares, cabe aos gestores públicos municipais cumprirem com as obrigações constitucionais que lhes são conferidas, entre elas, a de prestar contas ao órgão de controle e a de dar transparência sobre a gestão do dinheiro público, que é fruto da contribuição da população matogrossense. O tribunal é o guardião, na verdade, da transparência. Então, essa exigência do tribunal também é uma exigência indireta de que a transparência ocorra, porque antes do gestor encaminhar a pressão de contas ao tribunal, ele tem que encaminhar o seu poder legislativo e deixar à disposição também dos munícipes lá no seu município ou no seu estado. O presidente da Câmara de Sorriso deve implementar sistema eletrônico para o controle de ponto e a folha de pagamento dos servidores. A determinação foi imposta pelo pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira. O processo de representação de natureza interna contra a Câmara de Vereadores de Sorriso apontou irregularidades em razão da falta de integração do sistema de ponto eletrônico com a folha de pagamento, subutilizando o recurso manual, o processo de lançamento das ocorrências de faltas, atrasos e horas extras na jornada dos servidores na folha de pagamento, supostamente aumentando os riscos de falhas e fraude. Na análise do processo, a equipe técnica alegou que a Câmara investiu num software para o controle da gestão e da jornada de trabalho dos servidores, gerando retrabalho e consumindo mais tempo para executar o projeto, além de demandar mais servidores para o controle e expor à administração a probabilidade de mais riscos e fraudes. O relator do processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, observou que, embora não haja provas no processo acerca da ineficiência do controle de frequência manual, o apontamento feito pela equipe técnica é válido, uma vez que o controle eletrônico de frequência é mais confiável e possibilita maior segurança tanto aos servidores como aos fiscalizadores do controle interno. Além disso, outra vantagem do sistema eletrônico é a facilidade na contabilização das horas mensais de trabalho. O acolho, em parte, o parecer ministerial da Lavra Doutor Alisson Carvalho de Alencar para conhecer a presente representação de natureza interna, uma vez que foram preenchidos requisitos de admissibilidade dispostos no regimento interno e no mérito julgada procedente no sentido de recomendar ao atual gestor que implemente o processo automatizado de integração do controle eletrônico de jornada dos servidores com a folha de pagamento da Câmara Municipal. Alunos de seis cursos da área de saúde e do curso de direito participaram de uma edição especial do TCE Estudantil. Além de acompanhar parte dos trabalhos na sessão plenária, esses universitários assistiram a uma palestra sobre legislação no SUS. Acompanhe na reportagem a seguir. Ao todo, 135 alunos da Faculdade Facipe CPA dos cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Biomedicina, Nutrição, Psicologia e Direito participaram do TCE Estudantil. Nessa visita ao Tribunal de Contas, os universitários da área de saúde não participaram apenas de uma palestra sobre o funcionamento do TCE. O Auditor Público Externo, Bruno de Paula Santos, palestrou também sobre a legislação do SUS. Baseada na Constituição Federal, na lei orgânica, 8080 de 1990, focando os principais aspectos, que é a gestão do SUS, perante o controle social, como eles podem ajudar na efetividade do SUS, principalmente também no combate à corrupção. recursos tão importantes para a saúde. Com o objetivo de estimular a consciência cidadã e a reflexão do cidadão sobre as políticas públicas, o TCE Estudantil ampliou as visitas ao órgão fiscalizador, trazendo universitários de áreas específicas. Após a palestra com o Auditor Público Externo, que é supervisor da Secretaria de Controle Externo, Saúde e Meio Ambiente, os alunos puderam conhecer o plenário do TCE e participar de uma sessão do Tribunal Pleno. Voltando aos estudos, seu Nivaldo, que é acadêmico do primeiro semestre de Psicologia, viu a participação da palestra como uma oportunidade de conhecer como o TCE fiscaliza os gastos públicos relacionados à saúde no Estado. Nos traz mais esclarecimento, mais conhecimento acerca dos acontecimentos na questão da gestão pública, principalmente do SUS, que nós temos visto e acompanhado, que tem havido muitas situações onde a gente percebe que o dinheiro tem sido mal aplicado, mal utilizado. Para o coordenador do curso de fisioterapia, o tema abordado faz parte da grade curricular e a visita ao Tribunal de Contas de Mato Grosso agrega conhecimentos para os universitários. É de fundamental importância, enriquecedor, isso só traz conhecimento para eles, eles entenderem um pouquinho como é que funciona a legislação do SUS, como é que funciona a questão de todo o trâmite do Tribunal, que é garantir e certificar as contas públicas, de como está sendo usado esse dinheiro público. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Para você um excelente final de semana e até mais! TCE Mato Grosso 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 TCE Mato Grosso